A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, oferece-te um posto para o DECADE em viagem do Pedro Barateiro, que é um artista plástico que constrói o texto a partir da imagem normalmente imagens reais No próximo sábado temos um dos autores Ok? Boa leitura! Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo? Bom dia! E então? Como é que estás? Bem, eu não tenho estado assim tão bem Então? É que eu estou à procura de um espaço para trabalhar, mas está tão difícil É como se estivesse à procura do impossível Compreende? Bem, não, não compreendo À procura do impossível eu não compreendo Não podemos perguntar o nosso destino, não é? Parece que podemos continuar a perguntar mas no fundo não queremos saber Nós pensamos que dá para questionar tudo, não é? Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL